Oi gente, hoje eu vim mostrar pra vocês um pouquinho dessa plantinha aqui, linda que a gente tem no cultivo. Tem essa coloração incrível, que é um vermelho puxado pro vinho, como vocês podem ver. É uma planta que eu gosto muito e eu vou falar um pouquinho mais sobre ela aqui no cultivo, tá bom? O nome dela, gente, é uma misturinha de várias outras nepentes, uma cruza bem grande, que é essa aí que tá aparecendo, mas a gente fala código 10 pra identificar mais fácil, tá? É uma planta que produz muitos, muitos brotos basais, tá bom? Muitos mesmo, tá sempre com broto basal. É uma planta que é um pouco mais compacta, apesar de eu já ter ela aqui bastante tempo, gente, olha só que coloração linda, apesar de eu já ter ela bastante tempo, muito, muito tempo, ela não fica muito comprida, tá? O jarro final dela é assim, ó, mais verdinho em cima e avermelhadinho embaixo, tá? Então, assim, ó, que a ponta mais velha dela tá aqui ainda, então eu acho ela compacta. Ela já deu floração, então ela dá floração cedo e ela é uma planta fêmea, tá? Então é uma planta incrível, fácil de cultivar, ela vai muito bem aqui. Tanto no frio quanto no calor, ela tá sempre indo bem por aqui. Olha aí que lindona. Música Música Música